Lembrando também o meu especial e o mais importante, esta é uma campanha educativa para redução de acidentes no trânsito. É sempre digo, e também que tem o apoio da Autoescola Serubim, que sempre fazendo o melhor para você. 4 anos de Autoescola Serubim, com certeza ele vem presente aqui em você. Então com certeza aí você que está ouvindo essa coisa legal, 4 anos de Autoescola Serubim, com certeza sempre fazendo o melhor para você. E você que quer tirar sua carteira, você encontra aqui um precinho bacana, apenas R$ 490,00 para você tirar sua carteira com as aulas, hoje em dia, pelo VETRAN, isso que é importante. Então você que quer tirar sua carteira, não esquece, esta é uma campanha educativa para redução de acidentes de trânsito no município aqui de Serubim. Então temos o apoio da Autoescola Serubim, que está sempre fazendo o melhor para você. 4 anos, mais um ano de aniversário, 4 anos e com certeza a população de Serubim e da região que conseguem ver o presente é você. Então, para você um ótimo dia, você que está passando aqui em frente à Autoescola, bom dia para você. E lembrando, a Autoescola Serubim funciona das 6h30 até as 10h da noite. Aqui você encontra aquele melhor preço da cidade, a Autoescola Serubim faz aniversário, mas quem ganha o presente é você, 4 anos de Autoescola Serubim, que está sempre fazendo o melhor para você. E lembrando também, a Autoescola Serubim tem um apoio fundamental. Você que quer tirar sua carteira, venha para cá, venha para cá, aproveite as coisas em parada hora. E esta é uma campanha educativa para a redução do acidente de trânsito até o município de Serubim, porque temos o apoio da Autoescola Serubim. E também lembrando, Autoescola Serubim, você hoje está de parabéns. 4 anos de auto...